Fala galera do canal Estatifísica, estamos aqui mais uma vez para resolver mais uma questão de estatística, ok? Dessa vez vai versar sobre o tema Boxplot, que é muito importante, cai em muitas provas e também é muito importante em estatística. Então vem com a gente aí, acompanha a resolução. Então a nossa questãozinha é da FGV 2009 e CMS Rio de Janeiro. Vamos ler. Para comparar as rendas de dois grupos de pessoas, A e B, foram preparados diagramas de caixas, Boxplot, com os valores observados dos salários, representados na figura a seguir. Aí tem aqui o primeiro Boxplot do grupo A e o segundo Boxplot do grupo B. A respeito desses diagramas, considere as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa. O salário médio dos dois grupos é o mesmo. Segunda afirmativa. A distribuição dos salários do grupo A é assimétrica à direita. Terceira afirmativa. Há mais pessoas no grupo A do que no grupo B. Aí ele tem as alternativas aqui. Assinale. Se somente a afirmativa 1 for verdadeira. Se somente a afirmativa 2 for verdadeira. Se somente a afirmativa 3 for verdadeira. Se somente as afirmativas 1 e 2 forem verdadeiras. Se somente as afirmativas 2 e 3 forem verdadeiras. Então, vamos à resolução da questão. O que é interessante a gente notar aqui. O diagrama Boxplot. Ele trabalha aqui com o Q1. Aqui é o Q2. Aqui é o Q3. O Q1 é o primeiro quartil. O Q2 é o segundo quartil. O Q3 é o terceiro quartil. A gente pode notar que a distribuição é assimétrica à direita. Lembra que a gente vê a simetria pela direção da cauda? E a gente sabe que na distribuição assimétrica à direita. O Q2 menos Q1 é menor do que o Q3 menos o Q2. Já no grupo B, a gente já percebe o contrário. A gente não tem que a distribuição é desse tipo aqui. A gente está olhando aqui, a cauda esquerda aqui. Então, a gente está trabalhando aqui com uma assimetria à esquerda. E isso significa que o Q2 menos o Q1 é maior do que o Q3 menos o Q2. Ok? O que a gente pode notar aqui então? Também, aqui é a mediana, que é o Q2. O Q2 é o segundo quartil. É a mediana que divide no meio. 50% para baixo e 50% para cima. E a gente pode notar que a mediana de A é igual à mediana de B. Consequentemente, o Q2 de A é igual ao Q2 de B. O que a gente pode falar mais sobre o boxplot? Aqui, a gente trabalha com o mínimo, não outlier. O que é outlier, pessoal? Outlier são observações atípicas, que podem deturpar a minha análise. Então, o boxplot é interessante para você identificar se existe outlier ou não. Então, a presença de outlier também o boxplot fornece para a gente. E aqui é o máximo da distribuição, não outlier. A gente pode falar também sobre o quê? A amplitude, né? Qual é a amplitude de A? É o valor máximo da distribuição de A menos o valor mínimo da distribuição de A. E o B é a mesma coisa. E se a gente notar, a amplitude de A é maior do que a amplitude de B. Com isso, podemos dizer que a variabilidade variabilidade de A é maior que de B. Lembra que a amplitude é uma medida de dispersão? Então, vamos fazer uma síntese aqui. o que a gente pode saber do boxplot? Primeira coisa que a gente pode saber é em relação à simetria. simetria dos dados. Segunda coisa Presença Teotilars Que são o quê? Observações atípicas E terceira coisa A variabilidade A variabilidade dos dados Com isso, a gente pode voltar lá na nossa questãozinha Então, vamos aqui na afirmativa 1 O salário médio dos dois grupos é o mesmo Eu posso falar alguma coisa do salário médio, pessoal? Não, né? Eu poderia falar que o salário mediano é o mesmo Agora, o salário médio não posso falar nada, né? Afirmação 2 A distribuição dos salários do grupo A é assimétrica à direita Lembra, pessoal? Que a gente viu aqui a assimétrica à direita, né? Então, é verdadeiro Há mais pessoas no grupo A do que no grupo B A gente pode falar acerca do número de pessoas? Não, né? A gente só pode falar da variabilidade Se ele perguntasse em relação à amplitude de A eu poderia falar que a amplitude de A é maior que a amplitude de B Portanto, a variabilidade de A é maior do que em B Mas nada posso afirmar do número de pessoas, ok? Então, nós temos que 1 é falso 2 é verdadeiro e 3 é falso Letra A Somente a afirmativa 1 for verdadeira 1 é falso Então, tchau Se somente a afirmativa 2 for verdadeira Nosso gabarito, né? Vamos confirmar Se somente a afirmativa 3 for verdadeira 3 é falso Portanto D Se somente as afirmativas 1 e 2 forem verdadeiras 1 é falso Então, tchau Se somente as afirmativas 2 e 3 forem verdadeiras A 3 é falso Então, tchau Então, o nosso gabarito é o quê? B de bola Então, é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Manda um like aí Se ficou alguma dúvida Pode mandar e-mail Diretamente pra mim Eu disponibilizo aí no canal O meu Facebook De professor O meu e-mail Vocês podem estar enviando aí Sugestões Ok? Então, eu fico à disposição aí De vocês E até a próxima Valeu, galera Um abraço